Boa noite, Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadoras, assistente aqui presente, sublogueiro, boa noite a todos, colega da E-Vereador João Simba, também feliz que seja bem-vindo, boa noite. Eu quero, assistente da E-FM, quero dar uma boa noite a todos que estão nos ouvindo lá, se envolvendo na zona rural, uma boa noite a todos. Eu quero também iniciar minha fala, foi que eu presenciei lá, que essa semana teve um evento lá no meu distrito, e eu presenciei uma coisa que está faltando. Aquela praça que está com pouco tempo que foi construída, lá em Nova Cruz, teve um evento da igreja católica e a iluminação não tinha. teve que puxar a gato das casas de vizinha para ligar o som, para usar o microfone. Então, no escuro teve que botar a gambiarra de lâmpada. Então, a praça nova, a praça principal de Nova Cruz, do distrito de Nova Cruz, está necessitando que a gestora mande botar uma lâmpada, uma iluminação, que faça iluminação, que é uma das coisas que necessita fazer isso lá. Que eu presenciei isso, nem só as pessoas também, que estavam lá presentes, todos falaram, que era para eu colocar isso aí, que é uma das coisas que nem só esse evento, evento da igreja católica, como de outros eventos, de outras igrejas, que sempre fazem lá por a praça, é uma coisa que necessita. E também é como o colega Hugo Farrão já estava aqui, que não estava para eu falar também, sobre o quiosque da Nova Cruz. Eu sou a favor que há, que bode aquele quiosque para funcionar, que pegue uma pessoa, lado A ou lado B, que necessite e bode para trabalhar ali. Agora, eu sou a favor de abrir um quiosque que faça daquilo ali um ambiente familiar. Não, nem só eu, que é o meu desejo de outros moradores de lá da nossa terra, não vou acordar para vender cachaça como é no tiramento. E sempre todos os gestores, quando entra um, bode um protegido, quando entra um de outro, bode outro protegido. Eu toda a vida fui contra aquilo. E aí eu acho aquilo importante, que é uma praça pequena. É o que tem Nova Cruz, aquela pracinha para qualquer uma hora de tarde, a gente pegar nossos filhos e ficar lá sentado, uma hora, num momento, não tem como. Porque você chega lá, só vê gente de tarde, principalmente no dia, domingo, depois da feira, gente bebendo, embriagado. Muitas fontes ali, movimentos, não pode nada pegar uma criança, não vai ficar naquela praça, naquele jardim. Então, se bota, faça ali um ambiente familiar, tenho certeza que vai ficar bom e a população vai agradecer. Também, eu presenciei e também andei com o pessoal lá do, da igreja católica, veio um grupo de missionários, de pitadas, visitaram todas as casas no dia de sábado. E chegaram lá, domingo, também. Foi domingo, perdão. Foi domingo, visitaram todas as casas. E fragaram, depois teve uma reunião lá do texto dos homens. E eu participei, vou ter mais alguém daqui. E eles, rapaz, você como um dos representantes de Nova Cruz, que tenho certeza que não é só você, mas se você está aqui presente, faça um recado para os outros. Que peça assistência social, assistente social, que dê uma olhada pelo povo, que ande nas ruas, que o povo está necessitando, que ele não citou nome, que também não pode, é fora de ética, que tem gente passando fome lá no nosso distrito. E ele disse, rapaz, peça ao pessoal lá, nem só você, como os outros também, que reforçem isso aí. Ele tem uma olhada, porque lá no nosso distrito, lá na nossa cidade, existe dificuldade. Mas a fome que eles viam aqui, principalmente lá no meu distrito, eles dizem que lá no município dele não acontece aqui, não. que é para a gente olhar, nem só eu, como outros, comigo, que procurem fazer, porque tem gente com muita necessidade lá no nosso distrito, que eles visitaram casa por casa, no dia domingo. Me falaram isso, eu disse, não, eu vou fazer o que é que eu posso fazer. E também falar sobre... Não, meu colega, então o senhor não consegue me embarcar. Sim. Não, meu colega, o senhor foi, hoje, essencial nessa questão de citar o nome Ação Social. Ação Social é o nome do nosso município de Marajuba, mas vê, assim, na verdade, tudo bonitinho, tudo organizadinho, mas a gente não vê atitudes tomadas, nem pontos onde ação social trabalha. Ação, na verdade. A gente não tem o nome Ação Social, mas a gente não vê a ação feita, aquela ação social. Se você não está no nosso município, se você não está na zona rural aí, a situação do nosso povo é lamentável e a gente, na verdade, a gente vê as pessoas que eram, então, está à frente, está buscando, dizem, ah, está fazendo ação você está fazendo. A gente não vê a ação social saindo da zona rural, você de casa em casa, e levando a assista ao passo para as pessoas que precisa. Isso é uma coisa que tem que se ver, isso era para antes, não era para hoje, mano. Então, o senhor está de parabéns, por você estar chamando a atenção da ação social. Obrigado, colega. E também, eu quero falar um pouquinho sobre a CESA, das casas populares da Malharu Nova. Tem gente que era moradora aqui, que já foi moradora na UAPUIS, que eu tive o caso da UAPUIS, em Malharu Nova. Não sei porquê, mas teve gente que foi beneficiada. E como não tem mais nada a falar, uma boa noite a todos, e muito obrigado. Obrigado.